Essa é uma canção do Cascatinha Ayana, Índia Índia seus cabelos nos ombros caídos Regro como a noite que não tem voar Seus lábios de rosas para mim sorrindo É a doce meiguice desse seu olhar Índia da pele morena, com a boca pequena Eu quero beijar Índia sangue do fim Tens o cheiro da cor Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Amém 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 Tchau, tchau.